Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinta Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na Avenida Assucena. Aqui nós temos a porta de acesso ao imóvel, nós estamos na sala. O imóvel muito bem iluminado, muito bem ventilado. É uma excelente localização aqui no município, muito próximo ao Parque Chovem Canoas, ao Parque Capão do Corvo. É um bairro muito tranquilo aqui. Ele é um apartamento de dois dormitórios, aqui a gente tem o primeiro dormitório. Você pode ver que o imóvel é bem iluminado, uma excelente iluminação natural, muito bem ventilado também. Aqui nós temos o segundo dormitório, todo com armário sob medida, olha só. Então o armário sob medida aqui nesse dormitório. No banheiro nós temos armário, espelho, pia, sanitário, box de vidro de chuveiro elétrico. Banheiro todo revestido em azulejo, os móveis bem conservados. Na cozinha aqui nós temos pia, armário. Olha só os armários aéreos também, todos sob medida. Muito bom o acabamento dos imóveis, o estado de conservação. Aqui é a área de serviço, com tanque, espera para a máquina de lavar, entrada de gás central. A pintura dele toda era muito nova. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse imóvel, a gente tem uma visita com um de nós corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. E venha você também fazer parte do quinto andar.